Galera, iniciando esse vídeo hoje especial pra vocês com uma montagem de uma super configuração. Pra você que perdeu nos últimos dias, nós recebemos aqui um processador Intel 459400F e eu prometi pra vocês que ia trazer a montagem de uma máquina com ele. Mas não contente em somente montar o 9400F, eu abri uma votação no grupo Pichal Hardware pra vocês decidirem qual placa de vídeo eu ia montar nessa configuração. E aproveitando, vocês vão descobrir nesse vídeo qual a placa de vídeo que a gente escolheu, que vocês escolheram na verdade, a votação estava lá no grupo Pichal Hardware, mas aproveitando essa montagem, eu vou fazer hoje uma configuração com a atualização do gabinete que é o maior sucesso aí do mercado. É o gabinete Pichal Gaming Galit, na sua nova versão Galit X. Então eu vou fazer a montagem hoje completa pra vocês nesse novo gabinete da Pichal, na verdade uma atualização do Pichal Gaming Gadget, e vou também mostrar pra vocês todo o nosso setup e depois trazer alguns testes dessa configuração versus o processador e o kit que vocês decidirem também no grupo. Então não perde esse vídeo que vai ficar muito top essa montagem e eu acredito que vocês vão curtir bastante. Tem novidade até o final? Acompanhe que essa montagem tá realmente top. Já deixa seu like no nosso vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito ainda e bora pra montagem! No processador vamos utilizar um Intel Core i5-9400F, que é um processador i5 de nona geração já, que possui 6 núcleos reais e não possui HT habilitado. É uma ótima opção para o público que quer gastar mais ou menos entre 700 e 800 reais e não quer investir mais do que isso em uma configuração, entregando já uma boa performance dentro dos jogos, com o seu clock variando entre 2.9 GHz e 3.9 GHz, quase 4 GHz no seu teto. E um ponto interessante que vale lembrar a vocês é que ele não possui vídeo on-board. Para suportar esse processador, a placa-mãe que nós vamos utilizar vai ser com o chipset B365. É um chipset um pouquinho acima do B360, não é nem o chipset mais top, muito menos o chipset mais simples. Ela consegue fazer um equilíbrio bacana entre um modelo mais custo-benefício com nível de recursos legais. Esse modelo, por exemplo, é no formato ATX, possui LEDs RGB, suporte a sistemas M.2 de armazenamento, 4 módulos de memória DR4 com uma frequência bem bacana e ela não possui suporte overclock, que não vem ao nosso caso aqui porque o nosso processador também não faz overclock. É um modelo intermediário que sai um custo bem bacana para vocês e eu vou utilizar aqui o modelo da S-Hawk Phantom Gaming 4 nesse vídeo de montagem. Para a memória RAM, vamos utilizar aqui dois módulos de 8 GB cada um, totalizando 16 GB nessa configuração. Eu estou utilizando módulos da T-Force Team Group Nighthawk com frequência de 3.000 MHz. São dissipadores na cor branca, como vocês podem ver. E as memórias que vão dar um desempenho bem bacana, além de tudo tem LEDs RGB. Então dá uma crocância ainda maior para a gente. Vale lembrar, se você for utilizar nessa configuração somente uma máquina gamer, 8 GB já está de bom tamanho. Se você quiser ter um sistema de multitarefas aprimorado e muito mais possibilidades, fazendo stream ou gravações de gameplays, por exemplo, você pode utilizar 16 GB que você vai ter uma vantagem ainda maior, porque você pode utilizar várias tarefas em simultâneo, não somente o jogo, sem que trave nos jogos mais pesados. Então 16 GB é bastante recomendado já hoje em dia. Mas 8 GB já consegue dar conta dos games. A placa de vídeo foi votada por vocês aí de casa, dentro do nosso grupo Pichal Hardware. Inclusive, se você não participou do nosso grupo, clica lá embaixo na descrição que eu estou deixando o link para vocês. É uma comunidade bem bacana sobre hardware no Facebook. Se eu não me engano, é uma das maiores hoje no Facebook. Eu votei para vocês, coloquei a configuração inteira do PC e deixei a placa de vídeo em aberto para vocês aí de casa decidirem qual placa de vídeo ia montar nesse PC. E a votação foi unânime, o pessoal escolheu aqui a RTX 2080 Super, justamente porque vocês querem ver testes também do 9400F com essa placa de vídeo aqui. E é isso que eu vou fazer. Hoje eu estou utilizando aqui o modelo Founders Edition. É o único modelo que eu tenho disponível no momento para vocês, mas ele já acompanha duas ventunhas com uma refrigeração bem bacana. Tem uma análise e também unboxing para vocês aqui no canal, que eu estou deixando o link lá no cards. Então eu vou montar com essa belezinha aqui, que vai ficar bem bacana dentro do Gadite X. Para a fonte de alimentação, vamos utilizar a nossa fonte própria. Temos aqui o modelo Nidos 500, que é uma fonte Pichal Game com ótimo custo-benefício. Temos uma análise no canal também, que o Ronaldo fez para a gente, mostrando a performance dessa fonte, que inclusive foi um projeto desenvolvido pelo Ronaldo do Teclab, junto em parceria com o pessoal do TecPowerUp. Então tem o dedinho do Ales nesse projeto aqui. Vale lembrar que esse é um modelo exclusivo da Pichal Informática para o Brasil, trazendo um modelo custo-benefício com ótima performance e componentes de qualidade para o público, sem cobrar um valor altíssimo por isso. Então vamos utilizar a fonte de 500 da Pichal, que passou na certificação Parenetics, e também passou na certificação 80 Plus Bronze. No armazenamento, nós vamos utilizar aqui um SSD da T-Force, o modelo aqui vamos utilizar um Delta de 240 GB, mas vale lembrar que você pode utilizar na sua casa um SSD de 120, 240, pode utilizar uma unidade M.2 com a placa-mãe dessa da suporte. Ou se você preferir, pode utilizar um sistema de armazenamento convencional, como um HD, de 1TB, 2TB, 5TB, o que você preferir na sua casa. O modelo que nós vamos utilizar hoje aqui é o Delta RGB da T-Force. E o gabinete que nós vamos utilizar vai ser o Pichal Gaming Galit na sua segunda versão. Então esse é o Galit X, lançamento que acabou de desembarcar aqui na Pichal, trazendo mais algumas melhorias para vocês. O gabinete que já era muito bom, agora vai ter mais melhorias. E uma das principais diferenciais desse gabinete aqui, é que agora ele possui uma lateral, que é com uma fitinha que você puxa, e você não precisa simplesmente retirar a tampa de vidro lateral como era antigamente. Você ia lá e desrosqueava as quatro pontas. Agora você simplesmente puxa aqui a lateral, e ele abre como se fosse uma portinha. Para fechar, também é de maneira bem fácil, a lateral em vidro, basta você soltar, que é um imã. Então fica muito mais fácil para você ter acesso ao seu hardware, fazer a montagem do seu computador, e também fica uma estética muito mais legal, não precisando desparafusar agora nas quatro pontas. E ele mantém todos os outros benefícios e recursos que vocês curtiam bastante, como um dedo e meio de espaço na parte de trás, a frente do tipo mesh, que passa todo o ar de maneira bem tranquila, de fácil remoção com imã também, então isso mantém, você consegue remover de maneira bem fácil, na parte de cima os filtros de antepoeira imantado, com suporte a duas ventoinhas. Um dos gabinetes com o melhor custo, benefício hoje, se você for ver, para o airflow que ele consegue te trazer. Além disso, esse gabinete tem suporte a LEDs RGB, um sistema Aura Sync e também RGB Fusion. Música 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 Música